É isso aí, tô chegando aqui direto do Atacadão do bairro Petrópolis, tô aqui no Hortifruti, que hoje tá bem aqui na entrada, gente, bem na entrada do Atacadão. O gerente hoje enlouqueceu. Confere comigo as super ofertas desta sexta-feira verde aqui no Parceirão. Tem banana Pacovan de R$ 3,99 o quilo, tá saindo hoje por apenas R$ 1,69, você não ouviu errado. Banana Pacovan tá saindo hoje por apenas R$ 1,69 o quilo. Tem também melão amarelo na oferta especial, saindo hoje por apenas R$ 2,89, gente, é promoção, é oferta imbatível pra você fazer economia de verdade. Melão amarelo tá saindo hoje por apenas R$ 2,89 o quilo. Tem também abacaxi tropical na oferta especial, saindo hoje por R$ 2,99 a unidade. Olha só a qualidade do produto pra quem tá aí na experiência Rádio Cidade. É padrão, Atacadão, abacaxi tropical R$ 2,99 a unidade. Corre pra cá pra fazer economia. É a maior variedade de produtos pelos menores preços. Tem essas e várias outras ofertas. É a Sexta-feira Verde aqui do Atacadão do bairro Petrópolis, que como você já sabe, aceita todos os cartões de crédito, débito, vale alimentação. Você pode pagar no Pix, no Dinheiro Expresso, do jeito que você achar melhor. Vem assim, bora pra cá comprar pra sua casa ou pro seu negócio. E é o seguinte, hein? Tá toda loja em até três vezes sem juros nos principais cartões de crédito. E também no cartão Atacadão. Três vezes sem juros, tá bom demais. Vem assim, bora aproveitar. O Atacadão fica localizado aqui na Avenida João de Barros, número 101, no bairro Petrópolis. E daqui a pouco eu volto, hein? Trazendo mais ofertas. É com você!